Marcha soldado que eu vou mandar pra vovó Vai lá, não, marcha soldado que eu quero mandar pra vovó Do quartel, quartel Aí! Olha, PJ Masks Ok, PJ Masks Ok, como é que é a música? Como é que é a música do Catboy? Essa é a música da Owlette ou do Catboy? Catboy Eat Mamãe, show you Tchau 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 Tchau